Meu amigo Chagas Mello, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ver esse vídeo. Meu irmão, estou passando para desejar um feliz aniversário para você. Eu estou no Canidé, cheguei ontem, segunda-feira, mas lembrei que hoje, dia 1º de outubro, dos artistas de pedreiras que fazem aniversário no mês de outubro, como você, Samuel Barreto, Paul Guetti e eu também, você é uma dessas pessoas, é um desses artistas. Então, eu não poderia esquecer essa data importante. Então, estou passando aqui para desejar muitas felicidades para você, que Deus lhe abençoe, que Ele continue fazendo de você um cara amigo, não perfeito porque ninguém é perfeito, todos nós temos os nossos defeitos, mas você é uma pessoa que está além da média, um grande poeta, um grande compositor, tem sido um excelente secretário de cultura aí em Trêsdela do Vale. Eu acho que o doutor Davidson Balé acertou quando escolhera você para administrar essa pasta. Chagas, deixa eu lhe falar uma coisa. Ontem, o sermão da missa, a temática foi as chagas, as chagas de Jesus Cristo. E o bispo, Dom Antônio José, falava das duas chagas que Cristo recebera na face, do lado direito e do lado esquerdo. E ele falava que as chagas do lado esquerdo significa a ingratidão da humanidade, a falta de amor que a humanidade teve para com Jesus Cristo, o respeito e entre os irmãos. Mas ele falava das chagas do lado direito que representam o amor, a bondade e a doação que Jesus se fez por nós, morrer da cruz para nos salvar. Eu tenho certeza que você é o chagas da bondade, o chagas do amor e o chagas da compreensão. Meu irmão, grande abraço para você, feliz aniversário. E eu estou chegando no sábado, na verdade, da sexta-feira. Se você quiser ir ao programa no sábado, já está convidado. Eu aguardo você na Rádio FM Cidade Pedreiras. Um grande abraço e fico com Deus. Chagas Melo.